E um assunto que está chamando muita atenção do mercado são as quedas consecutivas da Vale. Porque apenas no ano de 2024, em todos os pregões da Bolsa de Valores, as ações da Vale com Vale 3 tiveram quedas nas suas cotações. Sendo que o ano acabou de começar. E aqui nesse gráfico do Trading View, fica fácil de perceber quantas ações da Vale vem caindo no ano de 2024, ou seja, mais de 7,5% em apenas 8 pregões. E é claro que tem razão para isso. Afinal de contas, o minério de ferro tem caído forte nas suas cotações também internacionais. Elemento esse que apenas em janeiro, a commodity já está caindo 4,30%. Ainda assim, tem casas de análise e grandes bancos também que estão vendo alta de 21%. Será que eles estão enxergando algo que a maioria do mercado não está enxergando? Então vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Por que as ações da Vale estão tendo esse movimento? O que está acontecendo com o mercado? Quais são as perspectivas de preços para a Vale? Além da minha avaliação do que seria uma boa faixa de valores para as ações da Vale e entendermos a situação atual da empresa através dos indicadores fundamentalistas dela e também da análise técnica. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você, reunido nesse vídeo, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex. Então vamos justamente ver o que está acontecendo aqui com as ações da Vale no ano de 2024. O que será que mudou em relação a 2023? Bem, a primeira coisa é o declínio na confiança do mercado chinês, está aqui nessa matéria e eu concordo totalmente. Um grande problema que tem acontecido é justamente a intervenção chinesa, ou a falta dela quando o mercado está esperando um reaquecimento na economia chinesa e simplesmente não acontece, seja por falta de interferência ou pelo excesso de interferência dela. E por isso que a matéria está destacando que esse cenário negativo é impulsionado pela recente correção do minério que tem afetado os preços da Vale e outras empresas listadas na Bolsa de Valores também. Mas, sobretudo, a confiança do mercado em relação a possíveis novos anúncios de incentivos em uma tentativa de acelerar a recuperação da segunda maior economia do mundo, ou seja, a própria China, que está bastante fragilizada. Já tivemos casos muito recentes, escândalos de construtoras e muito mais, e até mesmo grandes empresas que simplesmente quebraram lá na China. Mas também estava sendo esperado o incentivo do governo para ter o reaquecimento na indústria e também na construção civil. Elementos esses que vão e voltam e fica realmente uma situação muito complicada para os investidores, os grandes investidores, por assim dizer, firmarem o pé na Vale e ver realmente as ações decolando no mercado. Então, a revisão aqui do Itaú BBA e perspectivas da Vale é que, em contrapartida às quedas, o Itaú BBA atualizou a projeção da Vale, cortando o preço-alvo da ADR em 1 dólar, e assim caiu para 18 dólares no mercado americano. O banco justifica a redução na avaliação devido à incorporação da revisão do Guia de Despesas de Capital, chamado CAPEX, e o aumento também das estimativas de custos de capital. Apesar deste recuo, a recomendação da Vale é mantida em Outperform, ou equivalente à compra no mercado brasileiro, sendo que a Vale, ou seja, a mineradora, permanece aqui como principal ativo para o Itaú BBA no setor de mineração e siderurgia da América Latina. Então, para quem está considerando outras empresas, por exemplo, para o Itaú BBA, ele continua enxergando a Vale como sendo uma ação descontada no mercado. Vamos entender também como estão os números da Vale para ver se faz sentido essa avaliação aqui do Itaú BBA. E para o longo prazo, as projeções foram aumentadas para 80 dólares a tonelada e a expectativa é de um rendimento sólido de 11% para o fluxo de caixa livre no ano de 2024. Se isso acontecer mesmo, vai ser um progresso excepcional para a companhia que vem com margens muito estreitas da sua produção. Além disso, o Itaú BBA também projeta que a companhia continua distribuindo recursos por meio de dividendos ou programas de recompra de ação. E essa é uma verdade. Já trouxe vídeos aqui no canal chamando a atenção justamente para esse ponto aqui, porque a empresa tem grandes programas de recompra ainda com validade. Afinal, no próprio site de RI da companhia, o novo programa de recompra de ações prevê a aquisição de 150 milhões de ações ordinárias da própria companhia e seus respectivos ADRs também, representando cerca de 3,5% do número total de ações em circulação da Vale. E para quem já conhece o negócio da empresa, já tem hábito de investir na companhia, tem visto esse grande interesse da companhia nas suas próprias ações, dizendo para o mercado, em outras palavras, que a própria companhia enxerga suas ações muito descontadas no mercado. Sendo esse aqui um prazo de 18 meses para fazer a aquisição dessas 150 milhões de ações, que começou no dia 27 de outubro de 2023. Mas a Vale já fez vários outros programas de recompra de ação, e ela tem batido recordes atrás de recordes em novos programas de recompra de ações. Ainda assim, na última sexta-feira, as ações da Vale realmente chamaram aqui a atenção do mercado por conta dessa enorme queda de 1,27%. É o fechamento do mercado em relação ao que podemos ver aqui do mapa de calor do índice da Bolsa de Valores, o IBOV. Em outras palavras, a maior parte do mercado fechou no positivo, mas as ações da Vale, dentre outras, não conseguiram o mesmo feito. Então, se as ações da Vale estão descontadas no mercado, por que ela está caindo? E aí entra justamente essa questão, tanto do mercado chinês, que eu acabei de explicar, e também do preço do minério. Porque se observarmos aqui o índice futuro de janeiro de 2024 no mercado chinês, vamos ver que realmente a cotação saiu de dezembro em 140 dólares e 10 centavos, com uma alta de 6,77%, que aliás, veio de um longo período de altas, iniciado em junho de 2023. E agora o mercado está fazendo uma pequena correção, pelo menos é o que parece, de 4,30%, e o fechamento até o momento, ou seja, da última sexta-feira, é de 134 dólares e 5 centavos. E a verdade é que, se a gente analisar apenas esse movimento aqui, até então, eu diria que está tudo indo muito bem. Meses e meses de alta nas cotações do minério de ferro, e então, como eu chamei esse movimento aqui, de pequena correção. Pode ser ainda que tenha mais um mês aqui de correção, mas ainda assim, olhando nesse tempo todo, faz todo sentido que haja, sim, realmente uma correção. O problema é que se a gente observar um período maior, observando o que aconteceu desde maio de 2021, aí realmente as cotações estão passando por um momento um pouco mais complicado, embora, como vocês podem ver, eu tracei aqui uma LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa, em que as cotações do minério de ferro começaram a romper essa LTB. Então, em linhas gerais, se a gente observar aqui as ações da Vale, com Vale 3, na periodicidade diária, é verdade, as cotações estão caindo aqui no início do ano de 2024, mas observem, teve uma longa subida aqui de aproximadamente 29%, e agora o mercado está fazendo essa correção de cerca de 7,5%. Ou seja, nem é uma correção tão grande assim. O problema, no meu ponto de vista, é que as cotações perderam a mínima anterior, que estava aqui em R$ 71,76, e a mínima da última sexta-feira foi de R$ 71,64, aumentando, então, a possibilidade de vermos aqui as cotações da Vale caírem ainda mais. Então, até onde pode ir esse movimento? Na minha visão, uma linha relevante de preços vai ser na faixa dos R$ 69,05. E no meu entender também, essa região dos R$ 69 até os R$ 67,72 é uma bela região, e que, inclusive, eu mesmo vou estar disposto a comprar ações nessa faixa de preços aqui. Geralmente, as pessoas me perguntam no canal, mas, como eu sempre explico, eu não faço recomendação nem de compra nem de venda, mas nada impede de dizer o que eu pretendo fazer com um determinado cenário do mercado, caso ele ocorra. Então, no meu ponto de vista, esse gap aqui já foi fechado, esse gap aqui também já foi fechado, e esse gap aqui também já foi fechado, além desse aqui e os demais. Por quê? Os preços já oscilaram para cima e para baixo, encerrando a direção em que o gap foi criado, ou seja, no movimento inverso do mercado. Então, aquela máxima que o mercado tem de que todos os gaps precisam ser fechados, o que não necessariamente é uma verdade, pode acontecer na maioria dos casos, mas não tome isso como uma verdade absoluta. O mercado não tem que fazer nada. Ele pode, sem fechar os gaps, como, por exemplo, em todos os gaps que estamos vendo aqui neste gráfico, eles foram fechados, mas não necessariamente é uma regra, embora sabemos que existe sim essa cultura do mercado de todos os gaps devem ser fechados. E aí saiu em toda parte, vale, cai com o minério, mas a verdade é que o minério de ferro apenas está passando por uma pequena correção. E temos casas de análise, como eu mencionei, e bancos também, do Itaú BBA, que estão vendo alta até de 21% nas ADRs. E assim, reiterando compra. Apesar de que, acabamos de ver que o Itaú BBA, ele teve um corte ali no preço-alvo, e não confunda com preço-teto, porque são escolas completamente diferentes, teve o corte ali de um dólar do preço-alvo da ADR. Então, ainda que tenha uma decepção no mercado, por conta da demanda esperada da China, ainda assim, os dois bancos estão reiterando o otimismo com os ativos da mineradora, tanto o Morgan Stanley quanto o Itaú BBA, reforçando recomendações respectivas equivalentes à compra. Porque aqui, o Morgan Stanley é um grande banco do mercado. Então, o Itaú BBA revisou levemente para baixo as projeções, que eram de 19 dólares, as cotações da ADR, porque o objetivo é de incorporar o novo guidance da Vale para os investimentos dela. Volumes e custos também, juntamente avaliando as mais recentes premissas macroeconômicas, o que envolve a China, e os custos de capital, além da curva de preços do minério de ferro, que acabamos de discutir nesse vídeo aqui. Tudo para poder ampliar o seu conhecimento e entendimento também do mercado da Vale. E na avaliação desses bancos, eles estão vendo justamente as cotações entre os 130 e os 140 dólares a tonelada, exatamente se encaixando bem ali com a análise que acabamos de fazer, onde, em resumo, eles estão prevendo aqui a dinâmica de oferta e demanda um tanto mais restrita para a indústria de minério de ferro no começo de 2024, com a produção sazonalmente, ou seja, por época, mais fraca de minério de ferro no primeiro trimestre deste ano, e a produção de aço ainda resiliente na China. Mas, em contrapartida, para o ano de 2025, a projeção melhorou, foi de 100 para 105 dólares a tonelada. Mas fazer uma previsão dessa, com tanta antecedência, é realmente muito arriscado e complicado de fazer. O Morgan Stanley, por sua vez, espera que a Vale entregará, no ano de 2024, uma EBITDA de 21,5 bilhões de dólares. Lembrando que o EBITDA, ou o EBITDA, que são os lucros anti-impostos, amortizações e depreciações, basicamente, o lucro operacional de uma empresa. E aqui é o que o Morgan Stanley está avaliando, 21,5 bilhões de dólares, o que representa uma alta impressionante de 15% anual, e 6,6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, com aumento ano contra ano de 23%. Então, as projeções do Morgan Stanley são muito mais otimistas do que do Itaú BBA, que enxerga que, apesar da recente recuperação dos ativos de minério de ferro, eles acreditam ainda que há espaço para valorização. Os cortes na produção siderúrgica chinesa não se materializaram tanto quanto se temia e o estímulo continua, o que, por sua vez, incentiva a produção e apoia a demanda. Então, como eu disse, realmente eles estão com uma visão muito mais otimista, até mesmo para o preço do minério de ferro no primeiro trimestre deste ano, de 135 dólares a tonelada, o que é melhor do que o Itaú BBA está enxergando. E para complementar esse vídeo, trazendo também a perspectiva da Genial, a recomendação deles é compra, e o preço que eles estão considerando nessa análise é de 73,23 reais, com preço alvo de 82,50 reais, ou seja, uma alta potencial de 12,66%, porque eles enxergam fortes vantagens competitivas para a Vale, principalmente naquilo que se refere à qualidade do minério de ferro. E disso, sabemos perfeitamente que a Vale tem excelência na sua produção. Um ponto importante é que a empresa trouxe o aviso aos acionistas da data prevista para a Assembleia Geral Ordinária, que deve acontecer no dia 26 de abril de 2024. Mas uma data ainda mais relevante para acontecer, eu trago aqui para vocês diretamente do site do Ativo Virtual, na área para os membros do canal, porque aqui temos as ferramentas, entre elas, exatamente, calendários de resultados. E aqui, temos do quarto trimestre de 2023, algumas datas que já foram definidas e outras que estão previstas. E no caso da Vale, ela está prevista para acontecer no dia 16 de fevereiro, com a apresentação para o mercado no dia 17 de fevereiro, às 11 horas. E por que essa data é importante, assim como todas as outras que estamos vendo aqui no site do Ativo Virtual? Porque aqueles investidores mais atentos já sabem que essas datas, possivelmente, temos anúncio de pagamento de dividendos, dependendo dos lucros. Ainda mais, se o Morgan Stanley estiver correto, aumenta ainda mais a possibilidade da Vale fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos, que pode acontecer, como aconteceu no ano de 2023, também no ano de 2022, em que a Vale fez um grande pagamento de dividendos ou um pagamento mediano. Na minha avaliação, é muito mais provável um pagamento mediano do que um grande pagamento, mas a Vale recentemente fez um belo anúncio de pagamento de dividendos. Na verdade, foi um pagamento duplo de dividendos e JCP, onde na soma passa de R$ 2,00. E por falar em fundamentos, temos aqui as ações Vale 3, nessa cotação dos R$ 71,69, desvalorizando 17%, e isso nos últimos 12 meses. Mas observem, o PL está muito descontado, apenas 6,85, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando as ações da companhia, isso em relação aos lucros dela, que afinal de contas é um dos itens mais importantes. Por que o investidor iria investir numa empresa que não é lucrativa? Bom, tem gosto para tudo, mas no caso das ações da Vale, ela está sim sendo lucrativa, mas tem um pessimismo do mercado por conta de alguns fatores que eu já venho trazendo aqui no ativo virtual, como o caso de Mariana, que ainda assombra as ações da Vale, e outros processos, além também dessa questão do mau humor do mercado chinês. Mas se a gente observar apenas o segmento de minerais metálicos, aí fica muito fácil de ver que os múltiplos da Vale realmente estão muito descontados. Observem só, o PL da Vale, 6,85, e o segmento de 9,45. E também o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a Vale está 71% acima do que ela vale no papel. Em contrapartida, o segmento está 116% acima do que ele vale no papel. É claro que esse consolidado aqui não está correto, mas a Vale ainda por cima paga excelentes dividendos, 8,48%. Então, existe potencial para as ações valorizarem muito mais? Com certeza, ainda mais com um payout de 60%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pretende fazer em relação às ações da Vale e também se vocês gostariam que eu trouxesse o Fique Preparado da Vale com os resultados do quarto trimestre que estão para sair. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. e se inscreve no canal